Música Ok, ok, não quero não querer Beat não me liga, eu já tô na China Talvez faça o som como a Ratsune Você me domina, eu não quero briga Seja emenda, é besta no alto tune Falta que eu sou pro Ed, você é droguinha Porque você tá querendo que eu fume Renegado, fui pra Katsuki Mandando foto pela da como se fosse um bô Me fala o que você quer Não quero foto do seu pé Se perseguiu seu teu chulé A gente não dá certo, cê sabe bem como é Nós somos Rione e Xurex Admito que fiquem tão cente Por ter visto você lá na festa Fazendo regalho falando se vai puto mané Love, love, love Você não quer love, love, love Se falar o que é block, block, block Não manda pornogório Acaba a pena, chore, chore, chore Dia inteiro jogando Roblox Mas sou seu love, love, love Queria tanto você aqui agora Toque fogo na nossa casa do mine Seja o seu amor, mano, viria o raro O nosso louco, você deixa lá pra trás Mas eu tô suave, eu tenho comida pra ela E amanhã eu fiquei em paz Ela foi embora E disse que não volta mais A cabeça do Ed, brincava do chile Agora ela quer roubar minha bebe Sabe que eu tenho rentaio Minha mamãe roucai mais K-pop era levou minha manga mais da hora Manto da Katsuki ela levou embora Tipo porno, a gente nunca teve história Você de calçada, hello kids, só na minha mente Não me liga, eu já tô na China Talvez faça um som com uma Ratsune Você me domina, eu não quero briga Seja minha debição no autotune Foda que eu sou pro Ed, você é droguinho Porque você tá querendo que eu fume Renegado, fui pra Katsuki Mandando foto pra lá Tá como se fosse um boomer Me fala o que você quer Não quero foto do seu pé Te perseguiu, você tem chulé A gente não dá certo, você sabe bem como é Somos Fiona e Shurek Admito que fiquei tão sede Por ter visto o céu na festa Fazendo a regaio falando se vai pra outra maneira Love, love, love Você não quer love, love, love Se falar alguém bloca, bloca, bloca Não manda porn, não guarda Acaba a pena, chore, chore, chore Dia inteiro jogando Roblox Mas eu sou seu love, love, love Queria tanto você aqui agora